Game Over Cara, se eu vou falar do Never Alone, é um jogo que vai ser lançado ali no finalzinho, quase no final desse ano É o primeiro jogo de um estúdio chamado Upper One Game E mesmo sendo o primeiro jogo desse estúdio, cara, ele parece que traz uma qualidade muito boa Então a história é mais ou menos o seguinte, você vai controlar um personagem muito carismático, muito bonitinho ali Praticamente um cara que vive dentro de um iglu Com cenários todos brancos, ambientado ali na verdade de uma tribo indígena do Alasca Então você vai ter toda aquela questão de solidão, mas você não vai estar sozinho Porque você tem a sua raposa branca à sua volta Será que existe a raposa branca ou eles inventaram esse jogo? Acho que inventaram, bem branca essa raposa, né? Bom, o jogo também é conhecido como Kisina Ing-Chuna Não sei se é bem conhecido, nem o Never Alone não é tão conhecido Mas ele vai ser lançado no PC, PS4 e também Xbox One lá no final do ano por 15 dólares E toda essa ambientação, muito interessante, vai ser uma plataforma e puzzle Então você vai ali andando, fazendo alguns puzzles e também vai combinar um pouco de folclore Histórias de personagens lá nativos do povo do Gelo, do povo do Alasca A ideia central do jogo é mostrar e enfatizar toda a sensibilidade e perspectiva desse povo indígena do Ártico E ele vai exigir que os jogadores trabalhem em cooperatividade Para ter sucesso nesses, todos esses ambientes desafiadores e agressivos O jogo vai oferecer para você a opção de dois jogadores no co-op Um co-op longo, de oito capítulos Que vai deixar você bem ambientado nessa superfície de gelo Com cavernas, florestas boreais, aldeias, costeiras e tudo que for de ambiente gelado Bacana, né? Bonito jogo Acho que vai ser interessante e parabéns aí para esse estúdio Que já começa a sua vida de atividade com um jogo que parece bacana Essa camiseta do Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br Por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças